Fala galera, bem-vindo aqui para mais um vídeo do F1 Manager 2023, dessa vez com a atualização 1.10, atualização que saiu hoje, então videozinho pequenininho, mas antes disso queria pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, que ajuda bastante, e vamos para o vídeo. Chegando aqui na leitura, a gente vê que é dividido em algumas partes, como toda atualização do F1 Manager, a estabilidade no jogo, melhorou, corrigiu questão de investigação em acidente, quando encorrem vários carros, melhoria também de estabilidade de GPU, que é a placa de vídeo, não sei se entra a sua, não está especificado quais, mas houve melhorias, se você tem algum problema, provavelmente pode ser resolvido, caso jogue no PC. Simulador de corrida, e aqui vem as duas principais mudanças que eu queria enfatizar nesse patch de hoje, aqui nesse vídeo de hoje. A primeira é um pouco menos importante, mas também não deixa de ser importante, que é liberações de pit melhorados para evitar que os carros sejam retidos desnecessariamente no trânsito. Ou seja, quando você fazia sua parada ali padrão, segundo com sua equipe, 2.4, 2.5, e tinha um fluxo muito grande de gente no box, tipo, por exemplo, uma situação de corrida, quando começasse a chover, começou a chover pesado, em uma volta, muita chuva. Então vai todos os carros para o box, e aí havia esse trânsito no box, né, esse fluxo alto de carros, e por vezes tinha um gap para o seu carro sair ali, que sua equipe poderia soltar depois do trabalho de pit já feito. Mesmo assim, os mecânicos continuavam travando o carro e não deixavam ele sair. Esperava ter uma pista bem livre para poder liberar, e por vezes demorava ali 8, 10 segundos para soltar o carro. E aí isso aqui vai ser, foi corrigido, né, na verdade. Então, deve estar normalizado a partir de agora. E a principal mudança, a que mais vai impactar, principalmente na corrida, mas também nos qualifies, é o aumento da taxa básica de desgaste dos pneus para os modos de ritmo, ataque e agressivo, para melhorar a variedade e autenticidade da estratégia. Ou seja, tanto para a IA como para a gente agora, os pneus vão ter um desgaste maior, né, a taxa básica que fala é, a cada volta ele vai gastar mais se for utilizado no ataque e no agressivo, né. O padrão não fala nada relacionado, mas eu acredito que tenha sido no geral, né, já jogando hoje pela manhã, percebi que houve um aumento do desgaste geral. Seja padrão e nas outras formas também, né, os pneus estão gastando mais. Mas creio que o principal aqui do patch foi focar no ataque e no agressivo, que era uma estratégia que estava sendo muito utilizada, de forma que fugia da realidade, né, que com certeza na F1 Real os carros não andam no limite o tempo inteiro, com o pneu aquecido, né, no vermelho ali, nos cento e tantos graus. Então ele sempre tem aquele balanceamento, busca aquele equilíbrio de hora está atacando, hora está mais equilibrado o consumo. E o jogo estava um pouco desbalanceado para esse ataque, né, valia muito a pena você utilizar o ataque e o agressivo em razão dos outros. E agora você vai necessitar equilibrar isso, né, então eu ainda vou fazer alguns testes quanto a o que está valendo a pena. Mas basicamente se você for utilizar agora full ataque em todos os pneus, até em pistas que você consiga ter um consumo bom de pneu, é quase que imprescindível fazer três paradas. Então, será que é possível fazer três paradas e mesmo assim ter um tempo tão rápido? Ou é melhor um padrão em certos pneus e colocar para duas paradas? Então é algo que tem que ser testado. Mas isso aqui vai impactar bastante no jogo, na forma como você joga, na forma como eu jogo principalmente, vai impactar bastante, vou ter que desenvolver novas estratégias. E agora também uma coisa que eu percebi, a mudança da estratégia durante a corrida, ela está mais provável, né, está mais fácil de ser feita com esse desgaste absurdo, entendeu? E nas IAs também está acontecendo isso, dá de perceber que ou eles estão salvando muito pneu, ou eles estão também gastando muito pneu. Então a gente vai poder ter uma maior variabilidade de estratégia. No restante, teve algumas outras mudanças, né, não tão importantes. Teve essa aqui do centro de design, que por vezes era desligado dois dias a mais do que indicado no e-mail. Várias melhorias e correções no sentido da estética do jogo, na apresentação, de bordas. Então, não vou entrar no caso aqui, também animações. Zona de DRS no mapa do circuito de Miami foram atualizadas. Alguns erros também na parte gráfica, que aparecia grama na frente da câmera e afins. Então, essas foram as mudanças do 1.10, né, da atualização aqui, 1.10 que saiu hoje, 7 de dezembro. Focando aqui, principalmente nesse aumento da taxa básica de desgaste dos pneus para os modos de ritmo, ataque e agressivo. Para melhorar a variedade e autenticidade da estratégia. Essa foi a principal mudança. Nos vemos aí nos próximos vídeos. E vendo como que vai ficar essa mudança aqui. E como que a gente vai desenvolver novas estratégias. Mas é isso, galerinha. Valeu, fico por aqui e fui.